3 em 1 – Literatura, Gramática e Redação Celebrando a Felicidade com Marcelo Genesi Agradeço a todos que acompanham esse primeiro episódio do 3 em 1 A ficha técnica da música Felicidade Artista – Marcelo Genesi Compositores – Marcelo Genesi e Laura Laviere Álbum – Feito para Acabar, lançado em 2010 Gênero Musical – Música Popular Brasileira – MPB Gravadora – Slap – Selo da Som Livre Músicos que participaram da gravação Marcelo Genesi – Voz – Piano – Teclados Laura Laviere – Voz de Apoio Regis Damasceno – Guitarra e Voz de Apoio Fábio Sá – Baixo Kuki Sotolarski – Bateria Gabriel Cândido – Percussão Vamos explorar a mensagem da canção e como ela nos inspira a valorizar a felicidade nas pequenas coisas da vida A música Felicidade de Marcelo Genesi é uma canção que celebra a simplicidade da vida e a busca pela felicidade mesmo nas pequenas coisas. O cantor expressa gratidão pela existência e destaca como a felicidade pode ser encontrada nos detalhes do cotidiano, como o sorriso de alguém, uma conversa amigável ou a beleza da natureza. A música transmite uma mensagem positiva, incentivando as pessoas a valorizar os momentos simples e apreciar as alegrias que a vida oferece, em vez de buscar a felicidade em conquistas materiais ou grandiosas. Em resumo, a canção destaca a importância de viver o presente e encontrar a felicidade nas coisas comuns da vida. Em literatura A música não se encaixa totalmente em uma escola literária tradicional, já que as escolas literárias geralmente se referem a movimentos literários e estilos de escrita na literatura. No entanto, ela evoca elementos do romantismo e do lerismo. Romantismo A música aborda temas relacionados ao romantismo, como a busca pela felicidade, a valorização do indivíduo e das emoções pessoais, e a apreciação da natureza e das coisas simples da vida. Além disso, o romantismo muitas vezes celebra a expressão emocional e a subjetividade, elementos presentes na canção. Lirismo O lirismo se refere à expressão de sentimentos pessoais e à introspecção. A música é lúdica e lírica, e a letra expressa os sentimentos e a visão do cantor sobre a felicidade, aproximando-se do que é frequentemente associado ao lirismo. Ela compartilha certos elementos e ideais comuns a esses movimentos literários, especialmente a ênfase nas emoções e na individualidade, bem como a busca por significado na vida cotidiana. Redação Temos a sugestão do filme Petyadas, O Amor é Contagioso. Assista e redige um texto sobre o tema, A Felicidade em Tempos de Conflito. Se quiser uma avaliação sobre seu texto, envie para o e-mail na tela. Em gramática e mais detalhes de interpretação, acompanhe o vídeo para vê-los. Agradeço por prestigiar-me com sua presença e continue com o 3 em 1 nas outras aulas. Compartilhe este material a outras pessoas. Até mais! Compartilhe este material a cada vez. Há um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar no olhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar no olhar Pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva